A Câmara de São José concedeu à escola Teófilo Rezende a medalha de mérito educacional. A honraria é uma homenagem aos 25 anos do colégio. Alunos, professores e a fundadora da escola participaram da sessão solene. Alunos, professores e a fundadora da escola participaram da sessão solene. Eu nem sabia se eu merecia tanto, gente. Vocês exageraram aí, viu? Eu sou aquela tia Neuza, assim. Daqui a pouco os alunos, os bebês estão me chamando de vovó Neuza. Mas eu ainda tenho muita garra e realmente tudo isso acontece porque eu estou cercada de muitas pessoas boas. E eu acredito, como sempre eu falo com vocês, eu acredito sempre em um mundo melhor. Muito obrigada. Agradeço de coração. Na sessão plenária da última terça-feira, os vereadores se revezaram na tribuna para discursar sobre temas que marcaram a cidade e também o legislativo. É o tradicional pinga-fogo. Acompanhe agora o que foi destaque. Empreendedores da região ali, do Jardim das Indústrias, na época, havia realmente um acordo, um ajuste em que os empreendedores que estavam ali construindo as unidades habitacionais, eles fizessem a obra que daria ligação à Via Oeste, portanto, o entorno também desta arena estaria contemplado aí. Mas, por uma manobra política, na época, vereador e hoje secretário do governo aqui do município, essa obra está parada. Esse mesmo vereador, no primeiro dia que assumiram o governo, olha só que coisa interessante, no primeiro dia que assumiu o governo, foi até São Paulo, na SPU e também no Ministério Público, pedindo que esta ação, que eles entraram, fosse retirada. A Via Oeste, ela foi paralisada, porque a Secretaria de Patrimônio, à época, a mesma época do antigo líder que aqui me antecedeu e fez todo esse discurso, à mesma época a Secretaria de Patrimônio, ela tirou a autorização para a construção da Via Oeste. Ou seja, era um conflito interno, e aí vim aqui e querer arrumar um culpado, ou querer arrumar alguém para dizer que não fez ou deixou de fazer, eu só estou dizendo que esse governo, o secretário Wagner Balheiro, que era o secretário de transporte, hoje o secretário de governo, foi lá, conversou, negociou, fizemos o que precisa ser feito para que hoje nós possamos destravar aquela questão da Via Oeste e, de fato, deixar a população para utilizar a Via Oeste. Estive lá ontem, na parte da manhã, das sete até as nove horas, para estar vistoriando as autorações do trânsito, por causa daquele acesso da rodovia Presidente Duda, sentido São Paulo, próximo ao viaduto do Santo Inês. Chegamos no viaduto, antes das sete horas, ficamos lá até nove horas, vereador Shakespeare Carvalho. E você pode constatar que a Dutra, ela se encontra vazia, enquanto a marginal não se consegue andar nesse período das sete e meia às nove horas da manhã. E a GM só nos dá notícia ruim, até nesse momento agora, para nós, a GM só dá notícia ruim para São José dos Campos. Nós temos que se unir, se unir, de fato, para cobrar a explicação da GM os dois bilhões e quinhentos mil reais que ela falou no início do ano de 2013, que ela falou que ia fazer um investimento aqui na nossa cidade. A GM deixou bem claro. Nós vamos, sim, investir aqui nessa cidade dois bilhões e quinhentos mil reais, se essas negociações, se o Brasil for contemplado com seis bilhões e quinhentos mil reais, quinhentos milhões de reais, nós vamos investir em São José dos Campos, na planta de São José dos Campos, dois bilhões e quinhentos milhões de reais. A legislação, ela diz que a faixa de pedestre, você é obrigado a parar para deixar o pedestre passar. Mas, infelizmente, em São José, tem uma parcela dos motoristas que não respeitam isso. Todas as cidades que eu conheço que fazem, tem essa norma, como Brasília, Caraguá, Campos de Jordão e outras, todas foram através de trabalho educativo feito pela administração municipal, feito pela Secretaria de Transportes. Peça ao seu secretário de transportes para fazer essa campanha educativa. Finalmente, se concluiu uma etapa do investimento e da reforma do aeroporto de São José dos Campos. Eu tenho alguns dados aqui, de melhorias que foram feitas. O nosso aeroporto, o aeroporto antigo, tinha 882 metros quadrados. O novo, agora, tem 5.903 metros quadrados. A capacidade de atendimento anterior era de 190.500 passageiros por ano. Hoje, a capacidade do aeroporto de São José dos Campos é de até 500 mil passageiros por ano. A capacidade de operação era uma operação por vez que tinha ali, era muito pequena, era muito limitada. Hoje, são três operações simultâneas de embarque e desembarque. Os estacionamentos, antigamente, não tinham praticamente nenhuma vaga. Hoje, são mais de 350 vagas. E fora os canais de inspeções, raio-x, toda a estrutura interna do aeroporto. Só para alertar, como eu alertei na semana passada, sobre a questão do primeiro atendimento na saúde. Eu recebi algumas reclamações no centro de especialidade, um prédio bonito, Tonhão, que ficou ali. Nesse prédio do centro de especialidade, doutor Bastos, nós temos ali os médicos e também os profissionais que trabalham lá. Estão até incomodados, porque o número de pessoal para atender não é suficiente. Como a gente vem falando aqui, o primeiro atendimento é importante. As pessoas chegam, algumas confusões na hora de distribuição de senha. Tudo isso a gente precisa se adequar. Então, fica aí mais uma letra desse vereador na questão da saúde, nos centros de especialidades ali, na galeria Pedro Rachid. E agora, nós conseguimos, junto com a comunidade, a melhoria na entrada do Buquirinha 2, que ali é uma região perigosa, na SP50. Então, ali vai ter melhorias nesse trecho. Vai ser colocado dois radars ali também, para diminuir a velocidade dos carros, porque está tendo um problema gravíssimo lá de acidentes. Então, na SP50, ali na entrada do Buquirinha 2, vai ter essas melhorias. Então, parabéns aos moradores por mais essa conquista. Quero apresentar para vocês o projeto que foi encaminhado pela Secretaria de Obras, que mandou para a gente um exposto do projeto. E, na próxima sexta-feira, a gente vai estar recebendo aí todas as outras demais informações, para que possa ser licitada, então, a obra lá da praça. Esse é o local da prática, ela é nas obras, que é ali do lado da Breda, e como ela está hoje, inclusive. E agora a gente quer mostrar o desenho de como deve ficar a praça. Olha, um desenho que ficou realmente muito bonito. O Unifesp, ela vinha com instalações numa região, num local improvisado, não seria o definitivo. Hoje, no Parque Tecnológico, uma área muito bem montada, instalações muito bem montadas, com possibilidade de ampliação de 1.300 alunos, que é o número atual, para até 5 mil alunos. Uma faculdade pública federal aqui em São José dos Campos. É importante que a população de São José dos Campos, as pessoas mais humildes lá da nossa periferia, saibam que é uma universidade importantíssima para o seu filho, que é, muitas das vezes, uma pessoa carente, que não tem condições de estudar numa escola particular ou coisa desse tipo. Lá serão, perto, hoje com 1.300, e amanhã, cerca de 2 mil pessoas jovens que poderão estudar. Mostrando para vocês como está a praça, o ginásio de esporte Delmar Bufolin, que é, na verdade, um sonho antigo daquela comunidade, e com uma verba, inclusive, do deputado, hoje prefeito, Carlinhos Almeida, que, agora, a semana que vem, vai estar publicado, ou melhor, esta semana vai estar publicada no boletim do município, já a licitação da tão sonhada praça de esportes, lá, o ginásio de esportes, da Delmar Bufolin. Mostrar aí, também, a lombofaixa, que é um pedido da comunidade, ali, do Jardim Oriente, em frente à escola Malba Tereza, na Rua Tóquio, está sendo feito, vocês podem ver pela foto, que já está sendo, inclusive, concluída essa lombofaixa que iniciou-se a construção no dia de ontem. Eu tenho alguns dados aqui, a extensão atual das ciclovias é de 63 quilômetros, e foram-se instaladas mais 6 quilômetros de faixa exclusiva, pra que, no domingo, nós temos visto aí o pessoal passeando aí, nessas faixas exclusivas aí, são 19 quilômetros construídos e concluídas só no ano passado, em 2013, vereador Wires, e mais 4,5 quilômetros de ciclovias que estão construídas, que estão sendo construídas. As obras irão ser retomadas na Via Oeste. A importância dessa obra, que, inclusive, é um repasse que virá por parte de uma empresa construtora que se negara a fazer o pagamento, embora contratualmente isso tivesse sido acertado. Estivemos na chegada e na entrega das ambulâncias do SAMU. E a inauguração ali também ocorreu também a semana passada o Centro de Inteligência do SAMU. Queria, inclusive, parabenizar aqui a minha colega, a doutora Ângela, que ela aí fez um trabalho incansável, uma vez que esse programa federal já tinha várias cidades maiores que são os outros campos e muitos até menores são os outros campos. Está chegando o dia 7 de setembro. Nesse dia 7 de setembro nós realizaremos a 34ª edição do Torneio da Independência de Judô. Para rever as sessões plenárias e outras matérias produzidas pela TV Câmara, acesse o site da Câmara no YouTube. E veja nesta edição Vereadores aprovam o projeto de regulamentação da Feira Noturna em São José. da Feira Noturna Obrigado.